Ra, 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 a, 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 ba, gua, o ba, gua, ga, ga, o, ca, o, ca, biografia, neném. Sumemos! Chegou a hora da nossa biografia autorizada! Só que não, na, 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 não. Stephanie, Joanne, Angelina, Germanora, Monster atende pelo nome de Lady Gaga e nasceu naquela cidadezinha tão amada pelos artistas. New York, New York. Na verdade foi em Yonkers, do lado de Nova York, mas é tudo igual. Aos 4 anos começou a tocar piano, aos 13 escreveu sua primeira baladinha e aos 14 já tá querendo cantar profissionalmente. Aos 20 rolou o Mega, mas não sem alguma dificuldade, já que Gaga passou esses anos de luta pelo monstro da fama completamente na manguaça e nas dorgas. Fez uma ponta no seriado Os Sopranos Aqui, atuou em pegadinha da MTV ali e vamos que vamos. Até que o Aiken, sim, ele mesmo, you already know, viu um de seus showzinhos e resolveu contratá-la. Aí ela lançou um disco cujo nome já dizia tudo o que se passava na sua cabeça o tempo todo, da fame. E a fame nunca saiu da cabeça da Gaga, porque ô mulher pra querer chamar a atenção, pode ter que aparelho, cabelo de todas as cores, roupas mais bizarras que tudo, os maiores saltos da superfície terrestre, vestidos de carne, banho de sangue, bunda de fora, mais bunda de fora, fora de bunda, mais bunda e bunda de fora. E com isso tivemos estilos que viraram clássicos, como o laço de cabelo, o bob de latinha de coca light e o signature loiro platinado. Aliás, Gaga decidiu pintar o cabelo de loiríssimo depois que um repórter confundiu a moça com a Amy Winehouse. Tem a ver. Fica difícil saber o que a Gaga gosta mais. Se é de chamar a atenção ou de uma causa social, porque olha, ela tá envolvida com todas. Bullying. Já sofreu. Anorexia e bulimia. Já teve. Alcoolismo. Já rolou com ela. Legalização da maconha. Opa! Legalize já. Gorda. Já foi. Gay. Diz que é, mas nunca vi pegando mina. Fora toda a vibe da bandeira Born This Way ou Nasci Assim, que é uma versão I Woke Up Like This ou Acordei Assim um pouco mais permanente. I Woke Up Like This. Gaga pode até ter feito a música Born This Way, mas ela não nasceu daquele jeito ali não. Ali tem plástico até dizer... Uhulala! Olha só isso! Esse nariz já deve ter visto muito bisturi. E ainda há a controvérsia da bunda de Gaga. Born This Way ou Dr. Ray? Gaga deve ter ficado com vontade de colocar bunda depois que gravou o clipe de Videophone com a Beyoncé. Mas nem é porque ela é mais franzina que a Queen Bee que Gaga terminou a parceria com a Mona. A dupla do barulho, aprontando várias confusões, voltou em Telephone. Tô aqui com a Beyoncé, tô aqui com a Beyoncé. No ano passado, Gaga assustou a todos com a foto promocional Obra Prima do Medo de Art Pop. E algo me diz que a Mamãe Monstra vai nos assustar por muitos e muitos anos com a sua papapaca face mamamadona. E se você é um Little Monster e quer nos matar, não faça isso! We love Lady Gaga, diva, linda rainha, Anitta vai imitar certeza! Ah, além de não nos matar, assine o canal para mais bundas, cabelos, saltos e monstros. Bom dia! Tchau, tchau!